Desde 1500, com a chegada dos colonizadores, os indígenas brasileiros sofrem com o preconceito a invasão e exploração de suas terras. Mesmo com a criação de órgãos como a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a violência contra esses povos não diminui. Pelo contrário, aumenta a cada ano. Segundo dados do SEB, o Conselho Indigenista Missionário, entre 2003 e 2017, cerca de mil casos de assassinatos contra indígenas foram registrados no Brasil. Para falar sobre a causa indígena, recebemos no programa de hoje a fundadora e educadora da étnico EDUC, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Claudine Mello. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Joel Scala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Claudine Mello é historiadora pós-graduada em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Claudine? Seja bem-vinda ao Observatório. Eu que te agradeço, Joel, por estar aqui novamente. Há um processo de exclusão histórica da população indígena. Quando isso vai parar? Isso vai parar quando as pessoas tomarem consciência de que nós somos um povo miscigenado e que viemos dessa carga genética dos povos indígenas que aqui habitavam antes de 1500. Eles são os donos da terra, mas sofrem preconceito até hoje. Sofrem muito preconceito exatamente porque as pessoas não reconhecem que os povos indígenas vivem conosco hoje. Quando se fala de povo indígena, fala no passado. Eles foram, eles existiram. E essa presença indígena, a gente aceitar que os índios vivem com a gente nas cidades, na região urbana, assim como eles estão aldeados ou isolados, as pessoas desconhecem essa realidade. Então, permanece um preconceito. É importante destacar que as reservas indígenas, elas são asseguradas pela Constituição brasileira. Exatamente, elas são asseguradas pela Constituição. Isso foi uma vitória muito grande na Constituição de 88, fruto da luta indígena que vem já de décadas. Tem até uma participação do Ailton Krenak, antes da promulgação da Constituição, que é uma visão bem impactante, vale a pena as pessoas verem a fala dele. Ele defendendo exatamente isso, o direito inalienável e constitucional dos povos indígenas de terem seu território demarcado. E foi estabelecido que após 88, cinco anos depois, todas as terras indígenas teriam que estar demarcadas. Infelizmente, isso não aconteceu até hoje. Olha, há casos lá no Xingu de crianças que estão sendo mortas por falta de atendimento médico. Então, isso é um problema sério que continua acontecendo. Se a gente for ver os dados no Brasil, a maioria da mortalidade infantil é entre indígenas. Aqui em São Paulo e assim, você pode observar, a maioria das mortes de crianças é das comunidades indígenas que vivem aqui, tanto no Jaraguá quanto em Parelheiros. E no Xingu está acontecendo uma situação bastante grave, porque eles eram atendidos pela campanha Mais Médicos. Então, os médicos cubanos iam até essas aldeias e atendiam o povo. Com a retirada dos médicos cubanos, eles ficaram sem nenhuma assistência médica. Então, as crianças estão morrendo. Saiu uma reportagem recentemente que três crianças morreram em 11 dias. Três crianças do Xingu, aldeia Chavante, morreram em 11 dias. Então, é um número alarmante, não é? No Xingu, problemas de morte das crianças. Lá no Maranhão, com a população Guajajara, não há um reconhecimento da reserva que eles têm. E eles estão sofrendo um problema grave já há alguns anos, não é? Já há alguns anos. Quando eu estive aqui, a última vez, nós falávamos exatamente sobre isso. Sobre uma violência generalizada sobre o povo gamela, que vive na região do Maranhão. A região do Maranhão tem outras etnias, mas o povo gamela é um povo que, historicamente, vem sendo atacado por pessoas fazendeiras, proprietários de grandes latifúndios, que não aceitam a demarcação de terra deles. Eles sofreram um ataque sistemático há dois anos atrás e, até hoje, eles ainda estão sofrendo a consequência desse ataque. Ah, eu falei do povo Guajajaras, mas ele é um dos que fazem parte, né? Quem está sofrendo um problema disso é o... É o povo gamela. Gamela, que está sofrendo agressões. Que teve aquela agressão violenta que chocou muito a população brasileira. Todos nós ficamos muito chocados, porque foi uma violência que assemelha a época da invasão do Brasil, da colonização, como a gente chama. Eles tiveram as mãos decepadas, porque as pessoas não aceitam que eles reivindiquem o direito de posse da terra. Como evitar tanta violência contra a população indígena? Primeiro, o Estado tem que assumir a responsabilidade de que os povos indígenas são, de fato, proprietários dessas terras. Essas terras, para eles, não têm o mesmo valor que para o não indígena, né? Apesar deles receberem a homologação de que eles podem permanecer na terra, mas a terra continua sendo o Estado. Então, é preciso que o Estado esclareça a população sobre isso, que garanta a demarcação de terras e que a população entenda, né? Que o indígena na terra preserva, preserva o solo, preserva a água, né? Então, na verdade, beneficia todos nós. É uma questão de consciência. Então, o problema não está exatamente nas políticas públicas, mas na atitude do governo, que não esclarece a população, que a Constituição garante os direitos da população indígena. Exatamente. A intervenção do governo nesse aspecto, ela é ínfima, ela é ausente em muitas situações de violação de direitos humanos desses povos indígenas. E isso, né, alimenta, retroalimenta o preconceito da sociedade como um todo. A gente tem uma lei, a 11.645, que é a lei que mudou a LDB, avisa, né, coloca em evidência que os professores deveriam trabalhar com essa questão indígena na escola. Mas a lei, apesar de ser desde 2008, ainda não é reconhecida pela maioria dos estabelecimentos de ensino. Então, se não ensina para criança desde muito pequeno o valor que há em uma população indígena, ele vai crescer com muito preconceito, né? Além da origem, a origem, aliás, a origem do preconceito, está também, tem um fundo que é o econômico, o interesse econômico nas tegas indígenas que estão muito valorizadas. Exatamente. Uma prova disso é o povo guarani, que vive aqui em São Paulo, né? Eles estão num território que é o menor território brasileiro demarcado, é um hectare e 700 metros. Eles reivindicam o território maior, que historicamente pertenceu ao povo guaraní, que aqui vivia, mas os grandes grupos construtoras estão interessados naquela região, que é a região do Jaraguá, uma região muito bonita, perto do Parque Estadual do Jaraguá, e por isso há um confronto entre o interesse indígena de permanecer na terra e a especulação imobiliária. Isso é um absurdo e revolta, e que deve ser coibido pelas autoridades. Todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, às 14 horas, tem programa de rádio Observatório do Terceiro Setor, onde recebemos especialistas que, junto com os ouvintes, debatem os principais temas da atualidade e do Terceiro Setor. Você pode ouvir pela rádio Trianon AM740 ou em qualquer lugar do mundo, pela internet, do seu celular, computador ou tablet, pelo link que aparece na sua tela. Voltamos depois do intervalo. A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e consultoria para empresas. Isso faz diferença. Conheça a FIA. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. E agora, vamos para o quadro. Os irmãos Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas foram importantes exploradores brasileiros e defensores da causa indígena do país. Nascidos na cidade de Santa Cruz do Rio Par, no interior de São Paulo, com a morte dos pais, vieram do interior paulista para a capital. No começo dos anos 1940, inspirada no modelo americano de ocupação, que não se preocupava com a sobrevivência física ou cultural dos índios, a ditadura de Getúlio Vargas planejava explorar os vazios demográficos brasileiros. Os cerca de 40 milhões de habitantes do país viviam restritos à faixa litorânea. O Brasil Central era algo tão remoto quanto a África. A disputa por espaços nacionais e a evidência na época da Segunda Guerra Mundial justificava a expansão rumo às manchas brancas do mapa. A notícia da expedição ao oeste, batizada de Roncador, Xingu, chegava ao interior de São Paulo. Os irmãos Vilas Boas embarcaram em busca do desconhecido. Para garantir uma vaga na caravana, botaram veste de peão e se declararam analfabetos. Os recrutadores esperavam homens rudes, não jovens intelectuais de braços finos. Reprovados na primeira tentativa, foram aceitos na segunda. Tal como os bandeirantes, que desbravaram o Brasil no século XVIII com o intuito de capturar índios, os irmãos partiram uma nova marcha às terras nunca alcançadas pelo homem branco. Desta vez, os índios não foram as vítimas. Sob o lema Morrer se Preciso, for Matar Jamais, uma herança do Marechal Rondon, que três décadas antes havia enfrentado matas parecidas com os mesmos objetivos, eles não só conquistaram a confiança dos índios, como foram eleitos para representá-los. Passaram por muitas dificuldades durante a expedição. Sem casa e com falta de experiência, os homens da tropa passaram fome. Foram atormentados pelo barulho das onças famintas. Juntos, os irmãos tiveram malária mais de 200 vezes. Os irmãos também foram atingidos pelo amor. Leonardo, mais novo, infringiu uma regra clara da expedição. Se apaixonou por uma índia. Foi expulso do grupo. O próprio Claudio, mais idealista deles, repetiu o erro do irmão e acabou pai de um índiozinho. Os irmãos Vilas Boas entraram para a história por confrontar os interesses do governo brasileiro e proteger as tribos da civilização. Sua principal conquista foi a criação do Parque Indígena Xingu em 1961, território do tamanho da Bélgica. Uma reserva natural onde a flora e a fauna intocada guardassem para o futuro um testemunho do Brasil do descobrimento, escreveram. Todos os irmãos já faleceram. Leonardo morreu precocemente, em 1961, aos 43 anos de idade, por problemas cardíacos. Claudio faleceu de infarto aos 82 anos, em 1998, e Orlando aos 84 anos de falência múltipla dos órgãos em um hospital de São Paulo. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o resultado ainda é contabilizado no Parque do Xingu. Em 1979, ali moravam 1.800 índios. Em 2012, já eram cerca de 6 mil. Mas em 2019, os indígenas estão ameaçados com o atual governo, que defende a mineração e agropecuária em terras indígenas. Vamos torcer para que as pessoas como os irmãos Vilas Boas lutem pela causa indígena, esquecida pela maioria. Poucos brasileiros, como os irmãos Vilas Boas, se interessaram pela causa indígena. Talvez esteja aí o problema dos índios no Brasil. Nós temos relatos de várias pessoas que tentaram essa aproximação e tentaram comprar a causa, vamos dizer assim, dos povos indígenas. Mas é sempre uma situação de vulnerabilidade muito grande do defensor da causa indígena. Porque ele também se expõe a esses ataques sistemáticos e coloca a sua vida em risco. Então, por isso que eu estava dizendo anteriormente, é importante que o Estado assuma a responsabilidade, inclusive, da proteção para aqueles que defendem a causa. Os irmãos Vilas Boas foram importantes para mostrar para a sociedade branca o que os índios representavam. Sim, a luta dos Vilas Boas foi fundamental para a preservação do Parque do Xingu. Hoje o Parque do Xingu tem cerca de 5 a 6 mil indígenas, como diz a reportagem. E abriga 14 etnias diferentes. Então, eles realmente conseguiram uma proteção, vamos dizer assim, nesse território brasileiro, que é um território continental. E tanto que o Raoni, que é uma liderança importante, caiapó, que esteve na época e conheceu os Vilas Boas, ele está recentemente numa missão internacional, exatamente pedindo, reivindicando o direito da preservação do Parque do Xingu. Então, é a prova de que esse território precisa ser preservado da ameaça das mineradoras e dos grandes latifundiários, plantadores de soja e outros grãos. Ao todo no país, nós temos mais de 300 línguas indígenas. São 305 etnias e 274 línguas. 305 etnias e 274 línguas. Segundo o último censo, que é o de 2010. Esses números podem ter variado para mais ou para menos, porque ao exterminar uma etnia também, elimina a língua, tanto que a gente usa dois termos para isso. Nós falamos genocídio indígena, no sentido da morte generalizada desses povos, e o etnocídio, que é a morte da cultura. E essas línguas vão se perdendo, exatamente porque reduz o número de pessoas que falam a determinada língua. E quais foram os índios já que foram extintos e a língua se perdeu? Um dos povos indígenas que viveram nessa região de São Paulo era o povo tupi. E a segunda língua que se falava em São Paulo era exatamente o tupi. E hoje ela é considerada uma língua extinta. Tem um professor da USP que trabalha na pesquisa linguística, e ele escreveu até um dicionário que fala o tupi antigo, mas ele é categórico em dizer que essa língua já não é mais falada no Brasil. Então morreu-se o povo e morreu-se também a sua cultura. Muito bem, então. De todos nós brasileiros, o nosso desafio é que essas línguas que ainda permanecem sejam defendidas pela sociedade em geral. Exatamente. A gente precisa ter consciência de que o Brasil é um país poliglota. E a gente deveria ter o direito de aprender pelo menos alguma dessas línguas. Nós aqui, que moramos na cidade de São Paulo, por exemplo, poderíamos falar o Guarani. Seria muito mais fácil para a gente interagir com os povos que vivem aqui conosco do que eles serem obrigados a aprender a nossa língua. Não é verdade? Então, de fato, a valorização da pluralidade linguística no Brasil deveria ser uma causa para nós. Agora eu vou fazer um convite a você que está nos acompanhando e para curtir a nossa página, a página do Observatório no Facebook. Ela é visualizada por mais de 700 mil pessoas toda semana e está sempre atualizada. Com notícias do terceiro setor do Brasil e do mundo, faça com mais de 390 mil pessoas. E siga a nossa página. Vamos para um rápido intervalo, mas antes você vai conhecer um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Olá, eu sou Laura Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Estamos de volta com o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Não esqueça, todas as quartas-feiras, às 17 horas, tem programa Olhar da Cidadania, na Rádio USP, com temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote, todas as quartas-feiras, às 17 horas, na Rádio USP, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Claudine, o mapa da violência contra a população indígena revelou que aumentou o número de indígenas que estão se suicidando. É verdade, Joel. Esse relatório da violência contra os povos indígenas, ele sai anualmente. Então, no final de 2018, sai um relatório com números alarmantes. E os números correspondem à violência calculada em 2017. Sendo que a gente sabe que é só os que realmente foram confirmados em delegacias. Então, esse número pode ser muito maior. Eu até trouxe esses dados para a gente não se perder. Olha, veja bem, 10 estados ocorreram violências contra os povos indígenas. Os suicídios foram de 128 casos. Assassinados, de 110 casos. A mortalidade infantil, 702 casos. E tudo isso com a missão do Estado. A mortalidade infantil, você já revelou, foi o fim do programa Mais Médicos, que deixou de atender a população indígena. Em relação aos suicídios, quais são os motivos? O suicídio é principalmente a perda da identidade. A gente tem que levar em conta que os povos indígenas, eles têm uma forma de viver, que é a forma natural indígena de viver. Quando eles perdem o contato com a terra, com a cultura, com a ancestralidade, com a valorização dos seus ancestrais, com a figura do pajé, com a figura do cacique dentro da aldeia, eles perdem, então, a identidade. E esses jovens, eles são mais vulneráveis. Porque eles ficam entre aprender o que, de fato, é importante para eles enquanto povos indígenas, e esse convite da sociedade capitalista, que os convida o tempo todo ao consumo, ao sucesso. Isso causa no jovem uma perda muito grande da sua autoestima, da valorização do que ele é. E por isso ele acaba cometendo suicídio. Como é que se resolve isso, essa situação da integração dele na população branca ou na sociedade capitalista? Como é que se deve ser feito isso de uma maneira, digamos, ideal? É equilibrada. Tem como. É aquilo que a gente estava falando. Havendo a demarcação de terras, eles podendo viver do modo tradicional, naturalmente eles vão se interessar pela história de sua gente e do seu povo. Mas mesmo que esse jovem queira vir para a cidade, como tem acontecido, estudar nas universidades, nós temos indígenas em diversas universidades públicas, fazendo dos mais variados cursos. Mas é importante que a população respeite a sua identidade. Tem uma frase do professor Cazé que eu gosto muito. Ele diz assim, quer dizer, ele repete uma frase que ele ouviu no Congresso indígena. Ele diz assim, eu posso ser tudo o que você quiser sem deixar de ser quem eu sou. Eu acho que esse é o lema dos povos indígenas. Ele pode ser tudo o que nós somos, mas ele tem que ser respeitado naquilo que ele é, na sua origem. E há uma dificuldade incrível para você respeitar essa identidade do indígena, porque nos últimos 50 anos há um movimento migratório do campo para as cidades. A criação dos grandes centros urbanos e dificulta essa compreensão, essa situação do índio. Exatamente. Eles vêm para a grande cidade, como qualquer outro povo que migra, principalmente da região nordeste para o sul, em busca de melhores condições de vida. Mas aqui ele perde a sua identidade no meio da multidão de pessoas e muitas vezes confundido com migrante, com colombiano, com boliviano, sem ser identificado na sua etnia ou então generalizado. Todos viram índio. E a palavra índio é uma palavra preconceituosa. Na verdade, cada um deles pertence a uma nação, a uma etnia, a uma cultura. É importante esclarecer isso. Índio é uma frase preconceituosa. Se refere a eles como população indígena. Exatamente. O mais certo é você dizer população indígena ou povos originários. Porque índio resume todo mundo a uma só nação. E eles não são uma só nação. Eles são 305 nações diferentes hoje no Brasil. E eles precisam ser entendidos assim, na sua diversidade. Eu entrevistei uma professora da rede de ensino municipal, que ela é índia, do povo Guajajara, lá do estado do Maranhão. E ela falava das dificuldades dela de se integrar. O preconceito que ela sofreu dos colegas professores, dos pais, enfim, de toda a comunidade. Para ela se adaptar foi muito difícil. Pois é. E aí reflete a ignorância do povo. A ignorância que eu digo no sentido do desconhecimento. Se vem uma pessoa de fora, um migrante dos Estados Unidos ou da Europa, ele muitas vezes é muito mais bem aceito do que o próprio povo que é naturalmente daqui do Brasil. Então, prova que essa visão preconceituosa deriva da forma como nós fomos conquistados. O fato dos indígenas terem passado por um processo de escravização fez deles, a população, ter sobre eles um olhar de mercadoria, de produto. E não de gente, de identidade. A mesma coisa aconteceu com o povo negro. Muito bem. Nós falamos aqui do suicídio, falamos aqui da integração do índio, dos problemas com as crianças indígenas que não têm atendimento médico. A partir dessas dificuldades e desta constatação, o que deve ser mudado nas políticas públicas para atender a população indígena no país? Então, é preciso mudar e muitas vezes manter políticas públicas. Por exemplo, em relação à educação. Existe uma política de colégios que são voltados exatamente para o ensino da história e da cultura indígena. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o CECI, que é o Centro Integrado de Cultura Indígena. Isso é preciso ser mantido, porque a criança aprende a sua cultura, fala a sua língua e não corre o risco de mudar o seu comportamento enquanto índio. Também a questão da saúde. É preciso manter a Secretaria de Saúde, o CESAI, como é chamado a sigla, que é uma obrigação federal e não municipalizar esse serviço. É uma luta dos povos indígenas em relação a isso. É preciso fortalecer a FUNAI, que é um órgão do governo que exatamente fiscaliza esses territórios e evita a invasão das terras indígenas já demarcadas ou em processo de homologação. Enfim, são várias ações que precisam ser valorizadas e mantidas. E a dificuldade é que esse governo está desconstruindo as políticas públicas no país em relação à população indígena. Exatamente. As declarações do atual governo foram de acabar com essas políticas públicas, porque também é uma falta de respeitar e valorizar esses povos. Um presidente que chega a citar em campanha que deveriam ter exterminado todos os povos indígenas, já está dando a entender que ele não vai valorizar nenhuma das políticas públicas que foram criadas ao longo dos últimos anos. O que é um absurdo. Para encerrar nossa entrevista, vamos reproduzir novamente aquela frase do indígena a respeito da sua identidade. Exato. O Cazé Angatu diz isso, né? Eu posso ser tudo o que você é, sem deixar de ser quem eu sou. Está aí o espaço para que você fale dos problemas e das dificuldades que o povo indígena enfrenta no nosso país. Muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui. Esses e todos os nossos programas de TV e rádio estão no nosso portal, acessado por mais de um milhão de pessoas e 173 países. Acesse você também, observatório3setor.org.br. Voltamos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Até o próximo programa.